Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ele vai tentar fazer Goa para pagar-free. E essa promissão é que o governo deve ser fechado. Ele deve ter que garantir que esse promissão de Manavar Bai deve ser implementada e que Goa deve ser pagar-free. Por isso, o turismo, todos os bursos estão dependendo do turismo. E o que estamos mostrando a gente? O que estamos mostrando a gente? Estão mostrando que nós somos um destino de pobre. Nós devemos ser um destino de classe. Nós somos um destino de classe. E precisamos portar isso. Então, em relação a gente, eu quero que Goa deve ter uma direção de tricção. A gente tem que ser um destino de classe. Nós devemos ser um destino de classe. Nós somos um destino de classe. E precisamos portar isso. So in that regard, I want that government should take strict action, as the police do a lot of work and they 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 do a lot of work. We have to make sure that Goa doesn't represent and become a model of poverty and beggars are destroying the brand image of Goa. We have to make sure that the people who have been in place and they do a lot of work and they do a lot of work and they do a lot of work. We have to make sure that the people who have been in place and they do a lot of work and they do a lot of work and they do a lot of work. We have to make sure that the government and power of action will be done. Thank you. 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 Obrigado.